Galerinha, o Trevor, ele pegou o meu cachorrinho de estimação Ele falou que só vai devolver se vocês deixarem muito like aqui embaixo E comentarem Trevor, devolve o senhor Jojo, né Trevor? Isso mesmo, isso mesmo E deixa o like, entendeu? Deixa o like agora Então deixa o like se vocês querem que o senhor Jojo volte, galerinha, por favor Trevinho, devolve ele Ah, eu devolvo, mas ó Você tem que deixar o like vocês, entendeu? Senão não dá pra ir até o submundo Então galera, deixa o like Só vai depender de vocês pro meu cachorrinho voltar Galerinha, hoje tá eu e o meu amigo Trevor aqui E ele me propôs um super desafio aqui no Minecraft, né Trevor? É verdade, dessa vez é diferente Que que você tá dando tanta risada aí, hein? Que que você preparou pra mim hoje? Você tá vendo, né, o meu chapéuzinho? Ah Esse chapéuzinho quer dizer que eu fui no lugar mais confim do mundo do Minecraft Pra buscar um presente pra você Se você ganhar Olha isso aqui Que espada que é essa? Não vai pegar agora, hein? Mas que espada que é? Essa aqui é a espada de Deus Ah, como assim? Tenta pegar ela Que que você colocou em volta dela? Uma barreira protetora Ah, beleza Agora você E se você ganhar muito, olha só o que eu vou te dar mais pra frente Olha só Um aviãozinho Meu Deus Olha Um aviãozinho de controle Gostou? Gostou? Gostei, então, galerinha Ele vai voltar em você Ele vai voltar em você Ele vai voltar em você O filho, você baixa Ai Então, galerinha Se vocês querem que eu ganhe esse aviãozinho e a espada Já deixa o seu like aí E comenta Eu quero ver quem que vai conseguir adivinhar todos, beleza? Então, vamos lá começar, belezinha? Bom Beleza Trevinho Trevinho Fala Eu acho que você esqueceu essa plaquinha Eu esqueci? É É Bom Você vai entender Por quê? Ah, você vai entender Ah, tá bom E eu posso começar, então? Pode Tá, e eu vou com a mão mesmo? Você vai começar nesse aqui? É pra começar aqui? Ah, não Calma Eu vou te Vamos fazer o seguinte Eu vou te dar Uma espada inicial Lógico, né? Senão, né? Tá, vamos lá Aê Só uma espada? Só uma espada? E também comida pra você Ah, como Como você sabe Que eu gosto de hambúrguer? Eu pesquisei Porque, olha só Meu chapéuzinho Ah, você tá achando Que você é o mestre dos magos Agora Eu sou Tá, e eu preciso de bloco Pra voltar também Trevinho Ah, eu também não esqueci Ó, uns blocos mágicos Pra você Aí, ó Blocos mágicos, né? Você acha que eu sou besta? É Não Vamos lá Vamos lá Vamos ver se você Comecei a adivinhar O que que é Tá, vamos lá Você vai trabalhar E nada de treino Ah, entendi O que você quer dizer Então você separou As personagens Femininas Adivinhou, é? Tá Você vai trabalhar E nada de treino Bom, essa é fácil Trevinho O que? O que que é, então? Ah, então eu entendi O que você preparou Pra mim aqui hoje Ah Então você entendeu Tá Então eu sei que é A Titi Seu adivinhador Como isso? Ah, eu sou muito bom Né, Trevinho Ganhei meu preminho Ganhei meu preminho Ganhei meu preminho O que que você tá dando risada? Nada não Vai, vai Ai, tá bom Ah, eu tenho que derrotar a Titi? Vai Ah, tá Vem, Titi Eu vou sozinho Você não vai fazer comigo? Ah, tu acha mesmo Agora eu desafio Mas ela é uma líder De artes marciais O próximo eu ajudo Ah, tá Tudo bem, tudo bem Vem, Titi Vem, Titi Eu vou derrotar você Meu Deus A Titi é forte Titi Pra ser esposa do Goku Tem que ser forte Meu Deus O Titi é muito forte Meu Deus Ah, eu te ajudo então Quer ajuda? Quero, eu vou Ai, a Titi vai me derrotar Dá licença, dá licença Dá licença Daí, ó A Titi vai me derrotar A Titi Pra trás, pra trás Vai, vai É assim a tua diferença Aí, ó Pronto, aí Vamos lá Vem, vamos subir Eu que derrotei ela sozinho Eu que derrotei ela sozinho Bom, a gente arrumou uns negocinhos aqui, né Trevinho? Tava dando errado Agora tá tudo certo Beleza Ahn, olhos brancos poderosos Ganhadora do prêmio de comer Ah, essa é muito fácil, Trevinho Quem que é então, me fala É a Rinata, né? RINATHA Tá, aqui nesse... Sério? O que? Sério isso? O que que foi? Você não tá maneirão com assim? Sério isso? Você não tá mal maneiro? Você tá parecendo super vaca herói Das quebradas Eu vou acabar o desafio todo com essa roupa de vaca Você vai ver Você vai ver Ah, então eu não vou ajudar Ah, então tá Você vai ver o super vaquinha Galerinha, se eu acabar o super desafio com a roupinha de vaca Vocês vão ter que mandar pra todo mundo nesse vídeo, viu? Vamos lá então, vai Com a super roupinha de vaca Ih, eu tô aqui em cima Eu não preciso da sua ajuda Vai, Rinata Usa as palmas lá dos Ryuga, vai Não vai usar nada, não Não vai usar nada, não Vai, Rinata Naruto-kun 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 É meu jeito É meu jeito O alfinho O alfinho-kun O alfinho-kun Para Para O alfinho-kun Caramba, ela tá forte É lógico, ela tá te acertando os pontos principais Ó, se tu precisar de ajuda, pode te amar Não, eu vou acabar porque eu sou... Aê, derrotei Ô, louco Então mostrou que cê é mito, então Falei, 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 beleza Vamos aqui pro próximo Ama água Estragaram sua bicicleta Meu, se você deixasse só o ama água Ia ser muito complicado, Trevor Mas a outra dica foi muito óbvia Ah, então você é um cara que sabe todas as coisas de animes Ah, não todas, mas eu sei algumas Então me fala quem que é, então Ai, é a Misty No primeiro episódio de Pokémon O Ash arrebenta a bike dele nela Na verdade, ele arrebenta a bike da Misty Vou ter que fazer um super desafio pra você, né Pra você não adivinhar Você vai vir Ah, agora você vem me dar roupa de diamante, né Agora você vem me derrubar roupa de diamante Olha o que eu faço com sua roupa aqui, ó Olha o que eu faço com sua diamante aqui, ó Não quero, não quero seu diamante Tá bom, você depois vai querer buscar, tu vai ver Eu vou acabar o super desafio com a roupinha de vaca Olha lá, quero ver se eu ganhado isso aí Vamos lá, é a Misty Eu vou te ajudar, eu vou te ajudar que eu tô afim de uma coisa O que você quer? O que você quer, Trevi? Eu tô com medo de você Eu tenho medo quando o Trevi começa a dar essa risada Vamos lá, deu outra Misty Misty, cadê seus pokémons? Vai Misty, joga o Psylocke, moço Joga a Starium Starium Mano, beleza, vamos lá pro próximo agora Ama jogar videogame Meu, você acredita que eu nunca vi esse anime, mas eu conheço Eu sei qual que é Então me fala quem que é Aí é a Asuna, do Sorti Online Ah, não Ih, hi, hi Ah, um arco O que que eu vou fazer com um arco? É, sabe o que você vai fazer? O que? Ganha dela Ah, na, trevor Ai, eu preciso derrotar você, Asuna Com a roupinha de vaca Porque eu sou um... Super vaca Super vaca Super vaca Calma, calma, calma Eu tenho que esperar carregar pra dar dano nessa versão, velho Vamos, vamos Prodeiro de bruxo, vai O que? Aí De bruxo Vai, trevinho Vai, trevinho Vai, trevinho Derrota ela Ai, ai, ai Tá me dando dano também Ela é forte Não, meu Deus Não, meu Deus Não, não, não Cuidado Aê, pronto Eu ia derrotar ela sozinho Aham, sei Claro que eu ia Ai, ai O ovinho Ai, claro Ai, e agora Que não tem nada aqui Ah, relax Isso aí é por causa que Tem uma surpresa pra você Uma surpresa Tá Duas flechas Calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Ninguém disse violência Sem violência Eu vou jogar em você Eu sou um bruxo Eu errei as duas Lógico, eu sou um bruxo Ah, tá Agora já era Quem que tá aqui? Quem que é essa? Ah, é a Sarada É a Sarada Ah E aí Tem nada pra falar dela, entendeu? Oi? Tem nada pra falar dela Por quê? Porque é a Sarada A Sarada Vamos lá Ai, ela é uma Uchiha Ela é forte Oi, Sasuke Sarada é você Eu sou o Boruto Sarada Filha Pega ele Pega ele Pega ele Ele tá saídinho Eu vou usar o poder Do meu Rine Não Rine Não Do meu Jogo Pra derrotar você Boa Você tá mais me batendo do que ela Do que? Você tá mais me batendo do que ela Aposta, Oupinho Beleza Agora Fez uma fusão linda no torneio Ah, essa é muito fácil Trevinho Então quem que é Não Ah, e é a Kefla Você tá certo pronunciar Kefla? É Kefla mesmo? Kefla Vamos lá pro próximo É a Kefla, né? Ah, eu peguei o prêmio Ih, nem pegou o prêmio Eu vou pegar pra mim então Não, não, não Deixa o prêmio Deixa o prêmio Aí que eu tenho que derrotar ela Mano, se o Goku Sofreu pra derrotar ela Imagina aí Eu que sou só uma pobre vaquinha Bora lá, bora lá Vou tirar a música Vai lá Vai, vai, vai Não tá ajudando, sabia? Quer ver, ó? Ih, estompada Ah, vi, ó Vi, ó Fusão, mano Nada mais justo que enfrentar Dois, né? Ah, maçã dourada Por que maçã dourada? Você acha mesmo que você vai conseguir Uma espada divina tão facilmente? Ah, tá, mas A maçã dourada Eu tinha até os convins da terra Pra buscar uma coisa muito legal Ai, tá bom, né? Se você tá falando Quem sou eu pra discordar? Vamos lá Possui um objeto igual do namorado Ai, eu sei qual que é Então me fala É a do... Do Death Note Ah Mano, você... Você tá... Você tá usando telepatia, né? Você tá usando telepatia Fala a verdade É fácil, Trevinho Por que que tem maçã dourada Encantada? Ei, tá me batendo Vem aqui Tu tem que destruir ela Ai Ah, estompada Beleza, vamos lá Boa, boa Vai, vai Derrota ela Vamos lá Como é o nome dela? É Misa Como que é o nome dela? É Misa É a Misa Nossa, ela era muito chata no anime, né? Nossa Muito No filme é pior ainda Eu nem cheguei a ver aquele filme do Death Note, sabia? Eu nem cheguei a ver aquele filme do Death Note, sabia? Olha, uma coisa que você tem que entender Se tu ver o filme, tu vai perder toda a magia do anime Ai, não, eu vi sim Lembra que eu te falei? Eu vi sim o filme Só me lembra o cabelo do Yoda, mano O Yoda aquele streamer? É Ele lembra muito o cabelo dele, mano Ah, vamos pra última Vamos pra última Máscara de coelho Máscara de coelho? O que tem máscara de coelho? Conta pra mim Meu Só tem uma pessoa que tem uma máscara de coelho Só falta você adivinhar agora Meu, é a touca do Tokyo Ghoul Por que você me deu esses negocinhos? Tá bom, né? Já que você tá falando Ai, ela tá no mal do gol, Trevinho Ela tá no mal do gol Isso mesmo, vai enfrentar ela agora Ai, ela é forte Ela é forte, ela é forte Meu Deus Calma, calma, calma Vem aqui, touca Eu vou derrotar você Eu vou derrotar você Vem, vem, vem Ai, ela é forte Ela é forte, Trevinho Trevinho, ela é forte Não tá conseguindo? Quer ajudinha? Calma, calma Não, não preciso da ajuda Porque eu sou a super vaca Eu sou a super vaca Eu vou conseguir derrotar Eu sou a super vaca Então vamos lá Então vai Muuu Tá, vai Aê, derrotei Falei que eu era a super vaca? Vem cá, ô fim Chega aí, chega aí em cima Tá, pera Ai, parece Parece que o jogo virou Tá, agora me dá a minha super espada Me dá a minha super espada Não Mas eu comprei o desafio Cumpriu, não Como assim, não? Xabarará Xabaralu Ximbaralimbaralimbaraloo Oi A Dione Eu morrei Eu que vou ser destruído A Dione Do sétimo pecado Vem cá, Dione Meu Deus Como que eu vou Ai, meu Deus Ela é forte Ai, ai, ela é forte Ai, meu Deus do céu Ai, usa os seus itens Ah, agora sim Por que você colocou A maçã dourada Ah, entendi Pra mim ficar grandão Igual É isso mesmo Calma Eu tô conseguindo dar dano nela? Lógico que sim Ah, você tá me trolando Ai, eu vou acabar Eu vou acabar Ser derrotado por ela Ela é muito forte Eu te dei uma pílula errada Ok Ela tira totalmente tua força Existe essa aqui, ó Vem cá Vem cá Vem cá O que, o que, o que, o que Aqui, o que, o que Aqui, aqui Ó, essa pílula aqui, ó Toma Toma essa aqui O que ela vai fazer comigo? Só um pouquinho mais Vai, vai Toma Ai, calma, Dione Vai, vai, vai Agora sim Ai, beleza Agora eu consigo Agora você consegue Vai, isso Eu vou acabar Não, não, não Ai, meu Deus do céu Eu vou Você ficar com a roupa de diamante Não fiquei? É, mas eu sou a super vaca E eu consigo Vai, vai, vai Quer ajuda? Não, eu consigo Eu consigo Eu consigo Ai, eu não consigo, não Ai, meu Deus do céu Calma Ele é muito forte Não dá pra derrotar ela Ele é muito forte Por ela Você foi derrotado? Eu vou derrotar ela Porque eu sou o melhor Eu sou Não, ela é muito forte Não dá não Ai Não dá não Ela dá Eu morri pra ela Tá, agora a gente tem Agora eu tô furioso, sabia? A gente não vai conseguir derrotar ela Até vir Sabia que a gente vai? Por quê? A gente vai se equipar agora, entendeu? Porque agora eu fiquei bravo Porque eu fui derrotado por ela É, e você que fez o jogo Opa Tá Se prepara Eu tenho, ó Pega isso Pega É uma espada mais forte do que a de diamante Sério? E a armadura também eu vou te dar Se prepara, hein Ai, meu Deus E como você pegou essas coisas? Ai, eu consegui com os caras lá No submundo Ai, o que você tá fazendo? Olha como eu vou ficar legal Nossa Pega essa armadura aqui Eu também vou usar Tá, então Vamos pra cima dela? Parado, ovinho? Vamos lá Três Dois E vamos, trevinho Vamos derrotar ela Vai Vai Daí, dá-lhe nela Daí, dá-lhe nela Agora tá bem melhor, não tá? Tá, agora a gente não tá tomando tanto dano Mas ela ainda é forte Lógico Ela ainda é forte Ai, meu Deus Agora a gente vai derrotar junto ela Ai, ela é forte Ela é forte Lógico Ela é a de anis Tu queria o quê? É verdade, né? Ela é pecar na lua O que é da... Imagina O quê? Se ela tivesse com a marrita dela É verdade Ai Eu tenho que ir pra trás Eu tenho que ir pra trás Eu tenho que ir pra trás Ai, eu também vou ter que ir Ai, vai ser melhor A gente desistir do desafio Vai entre o vinho Que não tá dando, não O vinho Não pode, o vinho Vai Vai Vem, Diane Ai, meu Deus Ai, ai, ai Consegui Consegui Boa Eu já ia usar uma coisa que Que ia ser demais pra gente Outra hora a gente usa Olha Se eles querem ver O que que serve isso aqui Eles tem que comentar Eu quero saber Pra que que serve a maçã Colorida Entendeu? Então quem quer saber Comenta, hein, galerinha Agora Eu quero a minha espada Bom Pera Deixa eu fazer uma coisa Pronto O que que você fez? Entra por aqui Aqui, ó Vem cá Como que eu pego? Ah, peguei Galerinha Olha quanto tem Essa espada de ataque Ela tem um Mano, que número é esse? Aonde você conseguiu Uma espada dessa? Bom Eu troquei por Por algumas coisas suas Que estavam na sua casa Que você nem usava Coisas minhas? Como de Jô Como é que é? Não Você não trocou O senhor Jô Por essa espada Ele era legal Eu vou acabar com você Corre Não, 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 não Eu vou acabar com você Não, por favor Eu procuro o senhor Jô Jô de volta Por favor Ah!